Música Uh, opa, beleza, montalveiras, montalveiras da nossa League of Shadow Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Velozes e Furiosos aqui de sabadão, velho Bom, se você não assistiu, cara, quarta-feira a gente fez o especial dia das mães Por isso que eu tô de batom hoje, tá ligado? Mas eu tô de rosinha, só tô de batom E o Zanin também tá de batom, que vocês tão vendo aqui Diga lá, Zanin, safado E aí, beleza? Tô de cowboy hoje, que a corrida é off-road E é aqui no, sei lá, no faroeste Não é faroeste, mas dance Tô de cowboy E mesmo assim eu tô com o batonzinho e o cabelo lá Ainda em homenagem às mamães Às mamães, exata Olha só, dupla sertaneja aqui, ó Aqui, ó, que legal Monta em Zanin Bichinho aí, bicholão Mas boa Bom, galera, então como o Zanin já deu um spoiler, galera Hoje a gente vai correr de off-road, galera Off-road Eu vou de motoc Você vai de quê, Zanin? Eu vou de... Bom, primeira corrida eu vou com o compridinho lá Aquele carro que não sei o nome Tô ligado Tá, beleza Parece... Sei lá, tá de novo Bom, galera, hoje a gente vai correr aqui, ó Tá ligado? Num mapinha aqui Tá bem aqui Essa chamada só deserto, tá ligado? Então vamos correr só o desertão, né, galera? Tá que salto aqui, mó legal E é isso aí, galera Ó, lembrando que Se você quiser participar desses vídeos aqui, galera É só participar lá do nosso grupo Do GTA V Lá no Facebook O link está na descrição Jesus, vamos morrer aqui O link está na descrição Então manda seu invite lá Que eu te aceito Já temos mais de 4 mil membros Chegando a 5 mil E também se você quiser ver a nossa playlist completa de GTA V E também está na descrição o link lá pra você ver, beleza? Ó o Zanin mandando beijo Olha que coisa Quer falar alguma coisa, Zanin, pra galera? Ah, quero não Quero dessa vez Dessa vez vai, hein Dessa vez é... Tá que eu pariu, Matheus Gente, chega com a hélice tua em cima da gente, véi Putz, véi Que merda O cara falando aí, véi Pô, véi Vai, vai engolir um alfinete, véi Eu tô falando Miserável Eu tô falando aí, irmão Tá bom Tá bom Bom, é isso aí, galera Vou entrar aqui nessa merda aqui Vamos fazer a corrida A gente vai fazer o Sol do Exército com 3 voltas, galera Vamos lá Você tá rindo aí, né Seu miserável também Ai, ai Você tomou um corte, né Chegou lá Que foi Vou lá, galera Deixa eu ver O Zanin tá feio de pão, né Vou atropelar aí depois Galera, essa pista off-road Ela não é muito longa, tá Por isso que eu vou colocar 3 ou 4 voltas Eu vou colocar 3, depois eu posso colocar mais Off-road Horário aqui Vamos colocar de manhã Clima atual Nível de procurado Não, veículo personalizado desligado E vácuo desligado, cara Lembrando que nossos velas friosos Não é, tá ligado Convidar todos a sessão atual Ele não é pra você tá totó, tá ligado Aquelas corridas É... Desiguais, tá ligado É, nas curvas ali e tal De vez em quando bate é normal Agora Você tá na reta O cara tá atropassando O cara vem e bate, véi Aí já é um totó É... Desoficial, entendeu Então isso aqui não vale, tá E no último vídeo O cara comentou Você coloca velas furiosos E não quer que os outros se batam Cara, se liga, mano Velas furiosos Na verdade, cara É muito mais Que... É questão de habilidade, entendeu É muito mais questão de habilidade Até porque Quando você assiste o velas furiosos Qualquer coisa Quilão de arrancada É a questão da habilidade Do... 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 É questão de Frear na hora certa Acelerar na hora certa Fazer as curvas certas Né, Zerinho? É, isso aí Tem que ser o... Ayrton Senna aí Exatamente Então é na habilidade Seus mocorongo Que não entendeu Do último vídeo Porque eu escolhi o Léo Entendeu? Então é... Eu quero habilidade aqui E da mesma forma, véi Se os caras aqui Tiverem desonestos aqui Eu vou cortar do mesmo, gente Igual o Zerinho falou Às vezes Acontece É normal Fazer uma curva e tal Beleza Mas Se você tá vendo Que o cara tá de má fé Aí é diferente Né, Zerinho? Oh, yeah Então é isso aí, galera Vamos nessa, então Vamos correr aqui Bora nessa, Zerinho Bora nessa Dessa vez Não pode ser na primeira corrida Mas se eu não ganhar Dessa vez Eu me aposento Então vamos ver Vamos ver se o Zerinho vai ganhar Porque até eu não ganho nenhuma É Mó toca Mó toca, galera Vou com a mó toquinha Cadê a mó toquinha? Eu vou com o Don... Don buggy Acho que é assim que você falou Qual que é o... É o fusquinha? É o cumpridinho Cumpridinho, cumpridinho O coelho vermelho Assim que eu achar A mó toca Que eu acho que eu já passei por ela E o tempo tá acabando Continuar Aqui, achei Beleza Bom, galera Não conseguiu apostar Você consegue? Não sei Eu tô colocando o rosa-choque aqui Porque é dia das mães Olá Deixa eu ver agora Vamos ver a aposta Não, eu não consigo apostar É verdade Porque é estranho Deixa eu ver Ó, galera O Zanin tá... Não O Monextremo tá aqui O Dudu O Zanin O Luke Hunter Marcos Conte Clayton Biel E Montalvão Gato demais Vamos lá, velho Vamos pra corrida Clayton Nossa, você tá muito lindo Ei, cachorro Ei, cachorro do Zanin Tem que agora aparecer, né Ele agora aparecer Vamos lá, galera Vamos lá Tô de motoca rosa Que é o dia das mães aqui Aí, ó O carro que eu tô Deixa eu ver Cadê o Zanin, galera Ah, lá na frente, galera O Zanin tá com uma... Sei lá que carro é Que merda é aquela Deixa eu ver Quem tá atrás de mim aqui Nossa, tem dois Pegou no ferro velho Bom, galera Lembrando que é o seguinte Moto é bom Muito bom Só que tem um grande problema Que se eu morrer no início, galera Fica complicado eu ganhar o restante Então, ó Eu próprio tenho que ficar desviando os caras, velho Os caras chegam batendo mesmo É, a gente tava correndo aqui antes E a gente testou alguns carros Esse é o problema da moto E o bug Sabe aquele bugzinho pequenininho? Exatamente Você deve ter passado por ele aí Muito agora Não sei se passou Mas... Ah, sim Ele é muito rápido Mas o problema dele é que ele Ele desliza muito Ele escorrega Vira Gira muito fácil Exatamente, galera Ele é quase uma folha, velho Ele é muito leve, entendeu Então é por isso aqui Que eu vou testar a moto aqui Vamos ver se eu vou conseguir Certo? Ok, fiz na primeira Aqui, galera Tanto que a moto é bom nas curvas A moto é muito boa Só que como o Zanin falou, cara O problema da moto é que se você bater Você morre, tá ligado? E aí se você morrer Aí você vai perder posição pra caramba É como se você estivesse renovando o seu carro E aí já não é uma boa coisa Eu tô em terceira posição Então, o Zanin, você tá em qual? Tô em segundo Vamos lá Vamos lá, Zanin Vamos lá, galera É todo mundo mandando força pro Zanin aqui Até eu tô torcendo pra ele agora Esse um bichinho coitado Ganhou nenhuma até hoje O cara da frente não tá parecendo que eu ia desacelerar não Ele tá com o Fusquinha tornadão lá Que também é uma boa opção Exatamente O Fusquinha, galera Ele é boa Ótima Ótima mesmo É a opção O problema do Fusquinha Que eu acho que ele gira rápido também Entendeu? É, ele dá uma gira Mas o restante ele é muito bom Mas o cara aqui tá sabendo controlar bem Bom, galera Não só o cara, né Mas o Zanin também tá controlando muito bem Até porque o Zanin tá conseguindo Pegar distância de mim, galera E eu tô de moto Tô em terceiro E os caras tão Tão indo bem, cara Muito bem mesmo E eu acho que Olha, tem um cara até me alcançando aqui, galera Vamos lá Vamos lá, segundo O cara não falha Não dá um erri, né, velho Pois é, isso que eu tava falando, galera Porque, assim Corrida É medida por tempo, entendeu? Então o que acontece Ai, cara Então o que acontece Qualquer erro De habilidade Na hora de correr O cara perde velocidade E perde tempo Então Prevalece quem Errou menos Né, não, Zanin? É, isso aí Então Até mesmo por isso Não vale você ficar fazendo essas Pôr com aí de toquezinho Que você perde Você perde tempo Você perde velocidade Você perde tempo E perde concentração Exatamente E as vezes você acaba se ferrando Ai, bosta Nossa, eu quase saí do trajeto Consegui voltar Pois é E foi exatamente O que o Zanin falou, galera Então Que que é isso, velho? Minha moto girou sozinha aqui Do nada Eita O que é isso, velho? Eu tava chegando, cara Fui fazer essa merda aqui A moto tá exaltada, gente Vamos lá E galera Tem outra coisa também Que eu queria que vocês Refletissem mais Porque vamos supor Tá numa reta, certo? E o cara tá ultrapassando você Que seja Cara Ou você tá ultrapassando o cara também Ai, cara Tem um trem passando aqui É isso que eu ia falar Nossa Eu fui ultrapassar O trem passou, tipo Um pouquinho depois Nossa Eu tive que voltar Pra pegar o ponto, velho Você pira Que merda Nisso eu perdi um carro Me passou aqui Pô, pelo menos eu já bateu Bom, galera Como eu tava falando Vamos lá O que que acontece Se Você tá ultrapassando um cara E dá tua tonelha Pra ferrar o cara Sabe Cara Ultrapassa de boa, cara Ultrapassa na habilidade Vai lá Ultrapassa de boa Até porque Qual que é a vantagem De você Tipo Prejudicar o cara Que já que você já tá ultrapassando Ai você vai dar o totó Pra fazer o cara girar E mais pessoas ultrapassem ele Isso é errado Na minha opinião, entendeu Isso não é legal Ah, acabou Fiquei em seguida Ah, que sabe É o zanita A cilindra se afoja Ó lá Vamos ver, vamos ver Vamos ver se eu vou dar sorte Nessa curva aqui Ok, galera Viu Olha aí, galera Ultrapassei na marotagem ali Tranquilo Mas o carro é muito mais rápido Olha lá O Bia é muito mais rápido Vou ter que chegar Chega E vou falar Esse carro compridinho aqui Que eu fui Que eu já esqueci o nome de novo Ele Eu gostei bastante dele Porque ele é bem estável Ele não gira Ele não roda em nenhuma curva Ele E você pode virar É a vontade Que ele continua Mantém o seu olhar reto Exato Zanin sabe tudo Zanin sabe tudo Tô mexendo aqui no programa É isso aí Cara Fiquei em quarto Zanin ficou em segundo E o primeiro foi o No Como é? No Extreme Moon Extreme Moon Extreme Eu gostei da corrida Foi legal Bom galera Hoje A corrida que vocês vêm ali É mais off road Se você pode deixar no comentário Galera Algum mapa Sugerir algum mapa Zanin pra gente Que seja off road Maior Porque a gente estava buscando A gente achou mais essa aqui Que é uma pista curta Zanin Você vai com qual carro agora Velho Porque eu acho que eu não vou de motoca não Acho que eu vou ter De comer no carro de novo Donnie Bug Donnie Bug Galera Vamos de Donnie Bug também Vamos Donnie Bug E Donnie Bug pra vocês verem Como é que é a descada desse carro aqui Agora o primeiro que eu vou colocar Tava de Injection né É o Bugzinho É o Fusquinha O Fusquinha É isso aí E se você também Se você Fizer Suas pistas Que também dá pra fazer corrida agora É Você também pode mandar pra gente Manda aí Eu tava conversando com O CJ Que tá Desaparecido O CJ lá logo É Que Diz que não é mais CJ Mas É Tava conversando com ele Ele tinha feito uma corrida lá Nem tinha lembrado Que tinha pra fazer isso Mas É Se fizeram também Você manda aí Que a gente vê Não Então Oficial Oficial Nesse exato momento É o oficial Cara Vamos fazer o seguinte Cria sua corrida agora Terminou o vídeo aqui Cria sua corrida E manda pra mim Certo Você pode mandar Lá no meu Facebook Que está na descrição Ou no meu Twitter Tá E manda aí pro Twitter Também do Zanin Que também está na descrição Mandem pra gente Pelo Twitter Acho que o Twitter é mais fácil Né Zanin Que a gente dá uma olhada Né É Se não desaparecer No meio Do monte de like Sei lá o que Não Exatamente Não Mas manda Manda pelo Twitter Que é melhor Galera Então Você pode Colocar lá A forma que a gente Identifica a sua corrida E aí a gente Faz sua corrida aqui E eu acho que vai ficar Muito legal Dessa forma A gente faz E depois também posta Lá no grupo do Facebook Pra galera fazer Exatamente Exatamente Bom galera Vamos lá Vamos pra próxima corrida Aqui E eu vou de outro carro Vamos nessa Vamos lá Aí galera Vamos lá Dug bug aqui Já tá Já saiu no carro do Zanin Então vamos lá Cadê o Zanin? Zanin acho que saiu daqui Aí agora Agora eu posso apostar Vamos apostar Trezentos em mim Apostar Apostar Aposta em mim Deixa eu apostar no Hoje vai ter festa Eu vou apostar nesse safado aqui Eu quero ganhar dinheiro Beleza Vamos lá Vamos lá galera Eu vou ver se o carrinho Do Zanin vai dar certo Quentão Quentão? Você? Trezentos em você Olha rapaz O negócio tá ficando barro aqui Eu vou apostar no carro que ganhou Mais trezentos Então vamos lá galera Let's do this Cinco Quatro Três Dois Uno E é gol Cara Vamos lá Agora eu vou ganhar Na boa Olha lá Que carro horrível Lembra Lembra que esse carro Daquele Pegue o pombo Pegue o pombo Corrida maluca É Exatamente Caralho Puro Vigil Vigarista Vamos lá Só do off-road Aí Aí sim Ah uma coisa que eu ia falar pra vocês Ah lá Véio Pô Eu acho que é pouco o Luke ter feito Também ter capotado Acho que é pouco Vocês viram lá galera Que eu tava ultrapassando ele Não tava em curva E ele bateu na minha roda Entendeu? E acabou que o babaca Ficou pra trás Eu acho pouco Nossa Eu quase bati no motor Vamos lá galera Acabou que o cara me prejudicou Prejudicou ele E acabou que ele Perdeu o Fireplay Da corrida Bate na traseira dele também Bateu na traseira de quem? Ele disse que eu falei Eu acho que fudei Não sei Bateu na traseira de alguém Bom Ah Eu ia comentar galera É o seguinte Vocês gostam de corrida Tipo maluca De ficar se batendo e tudo mais Cara Joga Mario Kart Mario Kart é legal Vai sair Mario Kart 8 Eu vou fazer uma sériezinha Aqui pro canal pra gente Aí vocês podem bater À vontade Cara À vontade Lá vão ter Estou em segundo Estou em segundo Vamos ao primeiro Nossa cara Eu sou uma porcaria Pra correr nesses off-road Da vida Na boa Eu descobri isso hoje Caramba velho Primeiro lugar É de novo o Fusquinha De novo o Fusquinha? Nossa Ah Que bosta Alguém bateu ali Alguém ficou ali Que merda Eu ia ultrapassar o cara Eu bati na Na grade Eu fui quebrar as grades Pra ultrapassar ele Você ficou Só que eu bati E meu carro ficou Então foi você que ultrapassei Massa demais Aí o cara veio com uma alta Atrás de mim E bateu em mim Ah então eu vi isso Eu vi isso Que merda velho Tá em segundo Cai tá aqui Falou Zaninha Eu vou ficar na sua posição Eu vou ficar Até em primeiro Pra você Assim que eu conseguir Ultrapassar aqueles dois Que estão tentando se matar Olha lá Um já havia Nossa galera Olha lá Um voou Estou em segundo Ai caramba Ai cara Oi gente Tchau O cara do Fusquinha Rosa Que se engolou com você Ele caiu pra fora Fui voltar de volta Eu tava passando Bati nisso Nossa eu tô gostando Desse carrinho aqui Viu Zaninha É bom Ele faz umas curvinhas massas Ele é muito estável Muito estável Galera Muito mesmo E eu gosto de correr Com um carro assim Galera Eu fiz muito Muito mal Essa coisa Ok Vamos lá Lembrando galera Quando o carro saltar Não Não bata o carro no chão Com a roda virada Porque isso é veneno Tá Isso é veneno Você vai Provavelmente você vai girar Vamos lá galera Estou em segundo aqui E tudo indica Que eu não vou conseguir Alcançar o Fusquinha não Não tem Esse Fusquinha Não dá pra eu não Ele é do demônio Vamos lá galera Ó Tem mais uma volta Pode ser Que eu ainda consiga Vai saber Se ele errar É nóis Mas eu estou Ao mesmo tempo Que eu colo nele Ele pega a distância Podia dar um acidente Olha Ele deu uma vacilada Vocês viram ali Que ele dançou Mano Quase eu estou Correndo a moto Cara Esse Fusquinha Corre demais Mesmo ele ter dado Uma bananada Ali ó Ele Ele ainda está Mais rápido que eu Terceiro Terceiro Vamos chegar aí Vai lá Vai lá Eita Tem um cara atrás de mim Bota na minha traseira Ah me passou Ok Eu ganho a outra Vamos lá Ó Nossa Está uma briga boa Para o primeiro lugar Está uma briga boa Para o primeiro lugar Aqui galera Estou chegando aí Vai lá Então chega É só ver Ah ok Ah vai acabar Ok Ele dançou novamente Dançou novamente Eu vou dar uma freadinha Aqui Para não voar E eu não precisava Ter dado a freada Eu freiei Ah que posta Ah que posta Bati de meu Com a cerca Velho Ai cara Posta mano Perdi a posição Segundo lugar Velho O Biel mandou Ah não Perdi a pos Quem corta Ai ai Galera Fiquei em segundo lugar Olha só galera Eu tinha tudo Para ultrapassar o Biel Entendeu Mas eu não ultrapassei Exatamente porque eu te falei Galera Eu errei na habilidade Ter dado uma freada Eu conseguiria ter Ultrapassado ele Nossa senhora Ter ultrapassado ele Pela esquerda Só que ao mesmo tempo Eu fiquei com medo De bater nas grades Que o Zenin bateu Mas eu não precisava ter freado Era só ter diminuído A velocidade Ou parado de acelerar Entendeu Mas É como eu falei galera Está vindo ali Isso que é corrida massa O Biel ali Ele controlou o carro dele Eu também controlei o carro dele Só que o Zenin não controlou nada Essa corrida foi mal Fez mil e cem Ninguém que eu apostei ganhou Ah galera Deixa o comentário Forças Zenin Hashtag forças Zenin Na boa Nem eu ganho Nem minha aposta Galera Eu acho que eu vou colocar Quatro voltas agora Para tentar fazer o Zenin Ter mais chance De ficar Em primeiro ali Está até tenso Zenin Anda logo Zenin Tem que ganhar isso aí Olha Será Será Vamos ver Vamos lá Vamos para a corrida Aí galera Vamos lá Quatro voltas Certo Eu vou colocar aqui Horário de tarde Acho que de tarde é bacana O restante é tudo desligado Aqui Eu vou colocar um somzinho Aqui de rock Para ouvir E ficar da hora Vai lá Pronto E é isso aí Vamos chamar mais pessoas aqui Aí galera Vamos lá Bom galera Na boa Para a gente Então Última corrida Aqui Eu vou com fusqueta Para vocês verem Como é que é Eu não sou muito bom Com ele Mas eu vou tentar aqui Fusquinha da hora Essas rodas de trás Se não tomar cuidado Você voa bonito Né Zanin Hã É Pfff Tá dormindo Zanin Vamos lá galera Eu vou apostar 300 em mim Vou apostar menos agora Eu vou apostar em Nubiel 300 Nubiel E eu vou Eu aposto em 300 em quase todo mundo Tadinho Sabe nada inocente Vamos ver aqui Ué Cadê os outros É sumiu Ué A galera caiu Vai Vamos ver que há poucas pessoas Vamos que a gente ganha Vamos apostar só 100 no Zanin Eu aposto em você Ah Eu aposto em você No Biel Vamos lá então Véi Vamos lá Deixa eu ver Tá eu Zanin O Dudu Ixi Os caras caíram Zanin Foi mal hein Tá Mais chance de eu ganhar Exato Não Eu quero nada Galera Tá aqui ó Você tá em útil Zanin Falou Fio Eu queria Ai Não sei se foi semana passada Retrasada Mas eu esqueci Mas vai atrasada Eu não lembro o nome do cara Mas ele deixou no comentário Que era aniversário Daí Se não me engano Na terça Feia Então eu fico Parabéns Vocês devem saber Quem é Eu não lembro não Aí eu não sei Só sei que o Zanin Tá Sai da minha presa Sai Que bosta Bom então Parabéns Feliz aniversário A todos aí galera E infelizmente galera A gente recebe Muitos pedidos de abraço E fica muito difícil Atender todo mundo Então Sintam-se abraçados Safadões O cara capotou lindo Aqui Vamos lá Caramba 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 Vamos lá Cuidado com essa aqui Essa aqui é a curva mais perigosa Para lá Olha lá lá Todo mundo ficou nas grades Olha lá De prisão Fechou galera Agora Estou em primeiro Terceiro 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 Vou chegar Terceiro Então Vamos ver então Tem o O Luck já está na minha cola aqui Galera Tem que tomar cuidado Com esse carro nas curvas Porque se ele pender demais Aí é o momento que ele capota Então é esse momento Que a gente tem que tomar cuidado Você não faz uma demonstração agora Não estou muito afim Foi difícil chegar até aqui E vou continuar assim Vamos lá Demonstração Bonito E tem um cara grudado aqui Na minha traseira Esse cara está nervoso aqui Está gostando Acho que Ai, ai, não Nossa Nossa Ah, que bosta Você me bateu galera Não, eu fui fazer o mesmo que Nossa Coitado Velho Eu fui tipo Eu ia passar do bagulho Ai, empati Eu ia passar do Da bolinha maria Que tem que passar Aí eu fui virar para a esquerda Bruscamente Tinha um poche Tinha um mato Na frente do poche Exatamente Foi quase que Quase aconteceu comigo Ali que vocês viram É que bosta Eu estava colando em vocês Aí galera Vamos lá Vocês viram lá Galera O cara usou mais habilidade Eu errei na minha habilidade Nossa Bati no vermelhinho aqui Não sei quem é E eu Me passou Tá vendo Passou na habilidade E o Zanin Cadê a habilidade do Zanin Hashtag Cadê a habilidade do Zanin É galera É galera O negócio é tenso Olha lá galera Esse carro ele gira demais A bunda Tá ligado É um errinho que você faz Se tiver Exatamente Galera Vocês viram aqui Que esse carro aqui Eu não posso fazer Muitas curvas Fortes com ele Porque ele gira demais Ele perde velocidade Tá entendendo Não Estou em segundo Então Então o que acontece galera Com esse carro aqui As curvas Tem que ser feitas No totózinho Nada de curva Muito hard Isso não era desgraça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Esse carro aqui Vai me atrapalhar Atrapalhar Fazer essa curva Que merda Exatamente Vamos lá galera Ainda tem Mais duas voltas aqui O cara pode errar ali E eu posso chegar Perto dele Torcendo pra isso Ok Vou torcer pra ele errar Você bater atrás E o outro bater atrás Você fica lá no A posição que você quer Não Não Passei Não Tchau Ah não galera Que vacilo velho Que bosta velho Isso foi paia galera Isso foi muito paia Aí vou passar mais um Segundo 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 eu ultrapassei E o cara no 007 Com as duas rodas Hashtag monta marmota Merda Última volta galera Vou ter que correr demais Aqui nessa última volta Vai lá Vou me inspirar no Ayrton Senna Tô em segundo Tô em segundo Nossa o cara tá Ai o terceiro colocado Batendo minha traseira Vai isso não Opa Opa Vou passar o Marcos aqui Passei Fechou Beleza Beleza Agora vem do Zanin Passar Ultrapassar o Zanin Ah vai Pensa É filho Meu carro corre mais que o seu Mano é impossível chegar no primeiro Vamos lá Vamos lá Ele vai errar agora Vamos lá Bota pressão nele aí E vocês dois capotam Vai Vai Ai bati Isso Ai bati também Jesus Vai galera Vai 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 tananá Eu fico apertando mais forte o botão Com a força adiantar alguma coisa É eu também sou mais ou menos assim Quem é assim também galera Que fica apertando o botão Quem gosta de apertar o botão aí Vamos lá Ok Vai lá vai lá Eu tô passando o Zanin Eu tô passando o Zanin Vai 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 Sai Ai Vou acabar agora É o último chefe de errar nessa curva Ai 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 Nossa Peguei um cacto bonito ali De novo segundo Só fico em segundo Porra de novo segundo Você ficou em quarto aquela hora Fiquei em terceiro Que miséria Primeiro eu fiquei em segundo Ah não véi Aí foi paia galera Mas foi Foi massa Foi vacilo meu aqui Eu vou com esse fusca agora Vai com esse fusca agora Acabou já Fio Acabou Foram três corridas Já Já Três corridas Ah mandando beijinho Do Luke Hunter Da League of Shadows Ai que merda Deve ter apostado nesse bicho aí Ah véi Porcaria Eu nunca ganhei Nem que eu aposto Pois é Eu também não véi Olha lá O Luke ficou em primeiro Zaninho em segundo Terceiro aqui Mount Alvan De Injection Bom galera Vocês viram que eu tava dominando ali Tava em primeiro Só que por falta de habilidade Com esse carro aqui Eu fui ultrapassado véi Muito facilmente Muito facilmente Que tristeza Ah mas é isso aí Vamos lá Vamos finalizar o vídeo véi Semana que vem Eu moro é meu Aham tá bom Sei Tô ouvindo isso já tem um mês Não eu tô esperando É que tem que Sei lá Nossa essa corrida corrente ali Cara Tem que deixar Passar um tempinho Conservar Pra ficar Uma coisinha mais gostosa Ouro Gostoso Mais coisinha mais gostosa Caramba É que nem vinho Quanto mais tempo Eu ficar lá Entende Aí melhor ele é Mas eu ia Mas eu ia Aí por isso Por isso Cala a boca Galera ó Na próxima corrida A gente vai fazer isso aí ó A área Brown Canyon Podem ir testando aí galera Vocês tá vendo aí Zaninho Eu tô em burro hoje Meu lerdo Eu tô vendo Corrida corrente Não mas Corrida corrente Mané Ah tô vendo Pera aí Só de moto ali Tá vendo E eu E eu acho que eu morro do alemão Pera aí gente Bom galera Então finalizando aqui Nosso velas furioso Desse sábado Off-road Bem tranquilo Mas na próxima semana Vai ter aquele off-road Que vocês viram lá Sem de moto Beleza Bom então Começando aqui O nosso racha Vamos lá então Vamos ver Finalizar o vídeo Do sós no racha E gol Vamos lá Só vi um gol Bom galera Então valeu Valeu de verdade Muito obrigado a todos Que né Que acompanham Nossa Deu uma pirueta no ar aqui A todos que acompanham O nosso Velozes Furiosos E galera Lembrando aqui Nossa lembrando que eu sou uma topeira Já perdi a corrida Já Vamos lá Bom já perdi a corrida Já foi pai Bom enfim galera Lembrando que Se você quiser participar aqui Do nossos vídeos GTA 5 Tá ligado É só você Mandar lá o seu invite No facebook Nosso grupo do facebook Está na descrição Do vídeo Beleza A descrição dos vides Exatamente Dos vides Dos vides E o Zanin Quer falar alguma coisa pra galera Fala aí Eu quero Diga lá Não Não quero Semana que vem Eu ganho essa porcaria Desse ouro aqui Que eu não aguento mais Se eu não ganhar Eu vou Sei lá Vou vender Matata fita Em algum lugar Ó já digo agora Se o Zanin galera Não ganhar Mas a próxima corrida Vamos ficar imprimindo Na próxima Velozes Furiosos Ele está expulso Da nossa série Velozes Furiosos E eu vou pôr O O Fabio Delícia Do Excelência Game É isso aí Mentira Tadinho o Zanin Colocar no comentário Tadinho Hashtag Tadinho Zanin Ou então Hashtag Coloca eu Eu afiro O que eu ganhei Hashtag Coloca eu É O que eu ia falar Ah sei lá Então se você virou até agora Põe O que você põe No comentário O que eu vou colocar Fih O que eu vou O que o povo pôr O que o povo pôr Não sei Galera Coloque o que vocês quiser No Zanin aí Vai Coloca no comentário Bota no Zanin Sei lá Ouro Ouro conservado É melhor Ouro conservado É melhor Panela velha Que faz comida boa Então o Zanin Quanto mais velho No Velas Furiosas Quanto mais ele não ganhar Mais gostoso Vai ser quando ele ganhar Você entendeu A filosofia da parada Esse vídeo foi de ouro Pronto É Esse vídeo foi de ouro Beleza Só o ouro Esse vídeo foi só o ouro Cara O ouro Cara Por que vocês deixaram Uma pilha de rastros de carro Para ficar batendo as coisas É horroroso isso aí É garotinho É um bom na contramão Só para apelar Acabou Bom galera Então é isso Vamos nessa aqui Lembrando também Que se você quisesse Todos os vídeos Do nosso Velas Furiosas E também de nossa série GTA V Na descrição do vídeo Tem a nossa série completa lá Então a playlist Então vai lá e assiste E fica por dentro de tudo Que nós tem de bom Para oferecer Hum Gostou dessa né Bom galera Então é isso Vou nessa Um grande abraço para vocês Fiquem na paz Ai Fala de mim Para seus amigos Porque Fala de nós Ai caceta Por que We are We are We are We are We are We are Porque ele é retardo Só perde Porque Porque eu sou Valeu galera Um grande abraço E Fui Oi Vai lá Fui Ai Morri de novo Caralho Só morro Ralph Will Man Man On T You Am Man Man myth